Música 增加 azul 阿中 落译 口令 寒丐 добр哥 野生 друг man ryn flower 粉 脈 奶 我的 ungen 那些黎 优rance Não é isso que você não está. Não tem nada. Eu sou um trabalho. Você não está me sinto. Não tem nada que eu soube. Você só vai falar de uma música? Eu vou falar. Eu vou fazer uma coisa. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Legenda Adriana Zanotto